Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui no Palácio do Planalto comemorando o resultado importante para a reforma agrária. Estou aqui com o presidente do INCRE, Leonardo, o diretor de desenvolvimento, Eber, em nome dele eu quero cumprimentar o INCRE pelo novo tempo da reforma agrária. Começou com a Lei nº 13.465, que garante resultados que há 30 anos nós esperávamos, que a libertação dos assentados à reforma agrária, com a titularização de 2004 até 2016, foram 60 mil títulos entregues aos assentados à reforma agrária. Em 2017, foram 12 mil, em 2018, em 2018, sem contar outras conquistas importantes, como por exemplo a criação de dois créditos florestais para premiar e incentivar os agricultores assentados. E também voltar à habitação para o INCRE fazer execução. Parabéns, presidente, Isabel, em nome de vocês, nós vamos ter uma luta intensa para valorizar as carreiras do INCRE e ter um novo momento para o INCRE no Brasil. Obrigado. Realmente, um dia de felicidade, memoração, o plano safra e em que o INCRE mais uma vez e eu parabenizo a toda a equipe da diretoria de desenvolvimento que construiu ao longo do último mês uma modalidade, novas modalidades do projeto de instalação. O deputado citou uma que talvez seja a mais importante, que é a retomada da correção do arquivo. O INCRE sempre teve uma capacidade, uma média de construção de 30 mil casos por ano e retoma, através do novo projeto de instalação, a possibilidade de reformar e construir habitações no meio rural. Além disso, cria o crédito florestais, cria o crédito de recuperação da lavoura de cacau, importante no estado do Pará e da Bahia, e também aumenta o valor do apoio mulher, um apoio importante que dá à mulher aceitada a sua autonomia e a possibilidade de desenvolver os seus projetos de construção. Parabéns a Eva, parabéns deputado pelo incentivo, parabéns ao INCRE pelo resultado.